E aí galerinha do canal Raciocínio Imaginário, beleza? Tudo bom com vocês? Fazendo esse vídeo aqui pra trazer aí algo pra vocês aí bacana pra quem quer O WhatsApp saiu aí com bloqueio, né? Além do bloqueio que você tem na tela do seu celular e tal Você também consegue bloquear o aplicativo aí o seu WhatsApp, certo? Segundo informações aí que eu tive, só serve pra celulares com bloqueio digital no celular Ou seja, você teria que trocar seu aparelho Mas a gente dá jeito pra tudo, certo? Então eu vou trazer pra você aí, não é novidade, tá? Mas eu vou estar fazendo esse tutorial pra te mostrar aí E você vai poder fazer em qualquer aparelho, não precisa ter digital, beleza? Então, o meu WhatsApp é esse aqui Já começando ele é bem diferente Então ele é esse aqui, certo? Arrastei ele aí Eu vou entrar nele, certo? E vou estar indo lá em configuração Beleza? Aí, lá nos três pontinhos, ó Olha o que apareceu pra mim Essa tela aqui, esse menu, né? Então eu tenho aqui, ó Configurações que é lá embaixo Que é a configuração padrão do meu WhatsApp Igual o seu aí, tradicional, beleza? Só que o meu vai mais além, né? Então eu vou aqui no primeiro Antes de reiniciar, tá ali, ó Joe Modes Joe Modes, beleza? Eu vou no Joe Modes aqui Aí eu cliquei nele e apareceu aqui, ó O nome do meu WhatsApp que eu uso, né? É o Joe WhatsApp, beleza? Vou estar deixando o link na descrição Pra você fazer o download E deixar o link também De como configurar esse super aplicativo aqui Colocando o tema que você quiser Bloqueando o que você quiser Ocultando, congelando a última hora que você viu Desculpa que você entrou Tem aqui, ó Privacidade e segurança Na privacidade e segurança tá aqui, ó Congelar visto por último Desativar tag encaminhada Quem pode me ligar Privacidade personalizada Ocultar status visto A pessoa não vê que eu vi o status dela Anti-deleter status Ela não pode deletar o status dela Porque eu vou ver Anti-deletar mensagem A pessoa não vai deletar a mensagem pra mim Só pra ela Enviar artigos azuis após eu responder Então eu visualizo E só depois que eu respondo Que aparece azul pra ela Certo? Contato, grupo Transição E tá aqui, ó Segurança, bloqueio do WhatsApp Olha que simples Então eu ativo aqui Porque o meu não Eu não uso isso Aí eu escolho, ó Painter ou pin Beleza? O pin seria números O painter desenho Certo? Fora outras coisas Alterar senha A senha padrão é 0, 0, 0 Tá vendo lá? Eu posso alterar a senha aqui Entendeu? Alterar bloqueio padrão, ó Então eu vou fazer o meu desenho aqui, ó Fiz um desenho só de um ponto Vou fazer um U Beleza? Alterar padrão Pergunta de recuperação, ó Se eu quiser alterar o fundo do padrão de bloqueio, ó Entendeu? Pode ser padrão mesmo Tornar padrão visível Ou desativar a vibração do padrão Então Eu vou voltar aqui Certo? Lá pra menu, ó Beleza? E vamos ver se dá Se deu certo aí Então eu vou fechar tudo E vou entrar nele de novo Aí, ó Pediu pra mim colocar A minha senha Pra entrar Beleza? Então tá aí, ó Deu certo Agora Será que eu Coloquei a senha? Ah, tá Eu coloquei um U ao contrário Olha aí Eu já esqueci a senha, cara Que coisa Mas aí, viu? Então eu vou fechar de novo E vou entrar Sai daqui, meu filho Obrigado Vou entrar nele aí E Prontinho Agora de brinde Eu vou te mostrar outra coisa Aqui, ó Onde tá essa carinha Vai meu nome Certo? Vai meu nome Então Se eu colocar meu nome ali É pra aparecer meu nome ali Né? Então vamos colocar Aqui Teste Teste Beleza? Não vai mudar Olha lá Mudou aqui Mas aqui em cima Demora na carinha Pra mudar Mas se eu clicar Em cima da carinha Vai me pedir, ó Choose a look Beleza? Cria uma senha Beleza? Cria um bloqueio Então eu cliquei em cima Então eu cliquei em cima da carinha Onde seria meu nome Cabeça e entrei O que que é isso aqui? Isso aqui É uma área restrita Ou seja Você tem uma conversa aqui, ó Vou pegar uma conversa aqui Vou pegar essa conversa aqui, ó E vou Desarquivar ela Beleza Aí Eu vou jogar lá Beleza? Aonde? Como que eu jogo? Eu jogo no olhinho ali Tá vendo um olhinho ali, ó Eu jogo no olhinho aqui Com risco Coloco a minha senha E pronto Sumiu A conversa Não tá Arquivado E não tá aqui Onde ela tá? Tá lá na carinha Coloco a minha senha Tá aqui Aí aqui Ninguém sabe que tá aqui Porque ninguém imagina Que atrás da carinha Tem uma porta Aí Em configuração, ó Eu tenho aqui, ó Se eu quiser a notificação Mexer o WhatsApp Na tela Som Notificação Vibração Encaminhar Para Entendeu? E na chavinha Eu altero Aí A senha Entendeu? Eu altero aí, ó O pin Ou o paint Vou colocar Esse L Aqui Beleza? Saio Aí vou lá E coloco o que eu criei Agora há pouco Tá aí Beleza? Então, pessoal Quem gostou Se inscreve no canal Curte aí Bastante Deixa seu like Compartilha Depois eu vou tá vendo O meu tema aqui Eu reconfigurei Baixar tema Ou carregar tema Posso carregar tema O meu tema Tá perdido por aqui WhatsApp Deixa eu ver Se é esse aqui Jobbackup Muse Documento Walper Eu não vou lembrar Agora Restaurar tema Carregar tema Vamos ver Aqui Não vai tá aqui Também Eu não Não sei onde tá Salvo meus temas Mas Tá por aí Meus temas Tá por aí Eu vou lá Vou pegar o outro Depois eu configuro Do meu jeito Balãozinho Mas era pra tá aqui Ó E o backup Com WhatsApp Cachê Files Será Backup Também Mas enfim Depois eu coloco O meu tema aí Não vou colocar agora Porque tem que tá Logado na internet Eu desliguei aí Pra fazer o vídeo Pra não ficar chegando mensagem Beleza? Então Se inscreve no canal Deixa seu like Compartilha E vou tá deixando os links Na descrição Forte abraço Falou Tchau 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 Obrigado.